Agunha, menino! A gente tá aqui na frente do Emois pra fazer essa matéria aí, pra esclarecer o pessoal que quer doar pro Homério e pra qualquer outra pessoa que precise de medula óssea. Doar medula óssea, importante também é você doar sangue, além de doar medula óssea, não é não, Fábio? É tranquilo, gente, não dói, sabe o melhor de tudo? Tem Wi-Fi, vambora, Tony. É mesmo, é. E liga aí esse celular de casa, venha ligar aqui, rapaz, olha. Quanto tempo você passou aqui sentado doando isso? Uns 10 minutos no máximo. Tá vendo, gente? É rápido, é rápido demais, é só você vir aqui ó, e fazer como o Júnior fez. Muito rápido, você só faz o cadastro ali, faz tudo, vem aqui, doar sangue, inclusive você pode salvar até a sua vida, tá certo? Porque se você tiver alguma doença que você não sabe que tem, por exemplo, hepatite C, AIDS ou qualquer outra doença, é detectado no exame aqui ó. Basicamente pra fazer o cadastro de medula é bem simples. E são alguns detalhes importantes que a gente tem que ficar ligado, que é trazer o documento original com foto. E na hora de preencher o cadastro, preencher o cadastro com exatidão, colocar realmente a rua que você mora, o endereço da sua casa, colocar o telefone certinho, de preferência um fixo se tiver, e aí quando, se por um acaso a pessoa for compatível com a outra, a gente conseguir ter o contato com ela. E é importante que a gente fale isso, que enquanto a pessoa ainda não conseguiu o seu transplante, não conseguiu alguém compatível, parte do tratamento dela, basicamente, se faz com a doação de, com a recepção de plaquetas, entendeu? Ela tem que receber plaquetas e pra isso ela precisa de doadores. E é importante falar, o Tonho, que as plaquetas elas só duram cinco dias. Doe o seu sangue, eu já doei o meu, o Fábio doou dele, todo mundo doa, inclusive o nosso cinegrafista aqui, o Harabura, também doou. Não, o dele foi recusado, temos problema aí. Não custa nada, faz um questionário, passa pela equipe aqui e passa pra doação. É importante também as pessoas saberem que pode salvar muitas vidas doando a sua medula, que é praticamente a mesma coisa que doar o sangue. E é um ato importante, porque imagina você poder doar a medula e salvar uma vida. Você doa há quanto tempo? Desde 2006, 2008, mais ou menos. E por que você veio a primeira vez? Eu fazia faculdade aqui do lado, então tinha todo o movimento dos alunos, de doação, né? Então a gente sempre vinha. E aí, depois a gente continuou doando. Acho que é importante, né? Sem dúvida nenhuma. Fica aí, não precisa estar em casa, estar na internet, fica à toa. Aproveita, gasta o seu tempinho, doa sangue. Você está salvando vidas. Quem sabe um dia é a sua que precisa. Tomara que não.